Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje obviamente é o seu dia, é o dia mais aleatório da semana É o dia que a gente canoniza coisas novas Aqui não sai teoria, aqui só sai confirmação Inclusive, não vou fazer piada aqui no começo da SBS Eu até queria usar esse espaço pra confirmar uma coisa Que muda completamente o entendimento da série The One Piece Então se você é fã de One Piece, compartilha isso aí com seus amigos Porque sabe Half-Tale, Loftale? Teve uma mudança também Pronunciamos nomes aqui errados por mais de 20 anos Exatamente, vou até tirar o óculos aqui pra ler Então galera, isso aqui é muito importante, tá? Sem piada agora Vou mostrar aqui pra vocês É o nome da tripulação dos Piratas Barba Negra Mudou tudo, olha aqui Temos aqui o... Jesus Birds, que é o... O Chussaço Bassasso O Chussaço Cavalo Quem fez a tradução? O Chussaço Bassasso Temos aqui o... O Pro Sound Claude Olga Claude Olga Claude Olga Já o Barba Negra, na verdade, se chama Masuru de Xoxi E o Dokuki é o mais próximo, né? Então, seus bandos de Chussaço Bussaço É o nome certo, isso aqui Vocês estão pronunciando completamente errado por mais de 20 anos Muda todo o entendimento da série Quando for fazer a teoria, coloca aí o Claude Olga Masuru de Xoxi Então, ô Chussaço Bussaço Se você quiser mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo E se tornarem canônicas Só coloca aí, pode mandar de qualquer série, beleza? Vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Sandro Canela de Vidro O que você acha da ideia do Garp não ter o Haki do Rei Mas compensar isso com seu físico absurdo Combinado com o armamento avançado Que só ele consegue utilizar além do TK Isto poderia ser uma mensagem dura dizendo que Força Bruta Mas o armamento pode combater até mesmo um Haki do Rei poderoso E esse poder não é tudo Sandro Canela de Vidro Que nome fantástico Era a minha interpretação do Garp Porque assim, o Garp nunca demonstrou ter Haki do Rei Em nenhum ponto da série Convenhamos que Por parecer ser uma coisa meio que herdada geneticamente Com o Luffy, teu Katakuri Geralmente os filhos erram Yamato, o Kaido O Garp tem tudo pra ter Haki do Rei Mas ele nunca mostrou o poder Nem foi confirmado nenhum da Tabuki Vivrecard, nada Era somente Força Bruta e Haki de armamento Como eu sempre gosto de dizer Força Bruta só não resolve quando é pouca Eu acho que o Garp tem de sobra Não à toa Sabe as nove montanhas ali do Zoro O Garp ele triou sete treinando Então o bicho é bruto mesmo Era o meu entendimento Só que o que acabou surgindo Que faz dar uma virada e se questionar sobre isso É, obviamente, o Haki do Rei avançado Na verdade o revestimento do Rei Porque o Kaido diz que poucos podem usar esse poder Ele é esse poder que consegue causar danos nessas feras O Roger sabia usar isso O Barabran também vimos o Clash Então o Garp ele conseguiria somente com o Haki do armamento Passar essa espécie de defesa Convenhamos, porque você não consegue nem encostar durante o ataque Ele conseguiria passar isso somente com a Força Bruta Eu acho que é possível Porque como eu disse Haki é vontade condensada ali no punho Não à toa o cara tem essa alcunha Eu gostaria, vou ser sincero Eu gostaria que o Garp não tivesse Haki do Rei E fosse isso Uma representação da Força mesmo do Muro de One Piece O Ápice O Apogeu de Força Bruta Seria bem legal termos essa virada Até porque temos o Sanji na tripulação Que até presente no momento não tem Haki do Rei Pode despertar? Pode! Vai ser legal? Vai! Mas também pode não acontecer Aí vai ficar sempre aquela Pô, mas aí o Zoro sempre vai ser mais forte que o Sanji Porque ele tem o Haki do Rei avançado E o Sanji não Não conseguiria lutar com tal personagem Só que o Sanji ele já fez uma coisa muito legal Na luta ali do King Que foi mesclar Ele conseguiu uma nova tonalidade Que a gente não viu ainda Na série O Sanji Quando ele aqueceu bastante As suas chamas ali Que ganhou aquela tonalidade diferente Quase que uma chama azul Né? No mangá ficou meio branco Mas eu acho que é a chama azul Mesclou isso com o Haki Ele alcançou uma nova tonalidade ali Legal isso, né? Então eu acho que o Oda ele tem Ele tem um leque de possibilidades Com os Hakis Que ele pode fazer diversas coisas A coisa mais inteligente que ele fez Foi nomear o Haki como cores Né? Com tonalidades A cor do armamento A cor da visão A cor do Rei Porque ele pode mesclar isso E fazer novas tonalidades diferentes Resta saber se ele vai pra esse caminho Ou não Se ele for deixar que somente Haki do Rei revestido Se consegue lutar contra essas feras Aí fica difícil não colocar o Garpe Nesse mesmo panteão Considerando que ele lutava Com o Barba Branca Com o Chique Leão Dourado Que devia ter Haki do Rei também Com o próprio Roger Né? Mas na minha preferência Eu queria que fosse somente Força Bruta e Haki de Armand Seria bem legal, né? Tavinho Santos Será que o homem que o Vegapunk pediu ajuda Poderia ser o Capitão York? Seria muito, muito, muito legal Muito legal A teoria do York ser o Almirante Green Bull Era uma das minhas teorias favoritas Que foi completamente enterrada Quando vimos que surge Aramaki Afinal, isso faz sentido, né? Porque os Almirantes Eles já tem uma linha feita Por atores reais Oda se inspira nesses atores Em filmes Então ele colocar o York Que é o Capitão do Brook De 50 anos atrás Como sendo o Almirante Seria uma quebra Desse elo Dessa corrente Mas eu gosto, assim Das coisas do York Ainda estar, viu? Porque O seu desaparecimento Foi misterioso Temos aquele personagem Que aparece na capa Com o Crocos E o que mais vai chamar atenção Naquela capa Daquele personagem É Laboon Né? Abrindo a boca, assim Em forma de espanto Então Laboon conhecia Aquele personagem Que tava ali falando Com o Crocos Tem cabelos loiros Aí tá Como é que pode ser o York Vivo depois de tanto tempo? O Brook Já tá na segunda vida dele Como é que o cara estaria ali? Bom, ele contraiu Essa doença misteriosa Que parece ser a doença da Arva Parece ser a mesma doença Que afligiu o povo ali Do Calgara Dos Xandes Sabe? Aquelas árvores Que tiveram que ser cortadas E a teoria, inclusive Do Green Bull Surgiu por conta Dessa doença Da árvore Tinha esses tons verdes A própria Jolly Roger Dos Piratas Rumbar Era um touro, né? Bandeira verde Ele usava verde Então teve muita coisa Que se conectou De uma forma legal Que Oda não seguiu Pra esse caminho Pra... Pra... Nessa teoria Pra colocar o York Como estando vivo atualmente Ele teria encontrado O Vegapunk Que teria de alguma forma Curado ele Ou assimilado Essa doença E isso daria longevidade Pra ele Mas Já sabemos Que quem tem o poder Realmente Das árvores Da floresta É o Aramaka Então pro York Estar vivo agora Seria um pouquinho difícil, né? Seria um pouco complicado Porque a gente não tem Narrativamente Nada que possa colocar ele Como personagem ativo Pra esse ponto Pra ser a pessoa Escondida Ou que visitou O Crocus Eu espero que o Oda Explique quem é Aquela figura misteriosa Pode ser que apareça agora Realmente em Egghead Mas o York Eu acho que fica Cada vez mais distante De fazer um retorno Pra dentro Da série André Teixeira Tem uma teoria aqui Sobre um incidente Na Reverie Que sabemos que envolveu A Vivi No capítulo 823 O Igamaru Diz pra Vivi Desça daí E se um pássaro gigante Alivar para longe Será que isso era uma dica Do Oda De que o Pell Pode ser um vilão poderoso Infiltrado pelo governo Pois o reino Tinha a chave Para encontrar a arma Pluton E é por esse motivo Que o Pell Sobreviveu A uma bomba Que ele explodiu Na cara O Pell Sobrevive A uma bomba Nuclear Convenhamos Que era uma bomba Nuclear Uma explosão Gigante Devastar a cidade Aí chegou A Shura Doji E morre Com umas bombinhas O cara lutou Uma noite inteira Contra o Oden Sobreviveu Ao Kaido Por longos 20 anos Morreu Por um Traque É complicado Essa morte Do Oshura Doji Aí não vai ser Lembrado Daqui a pouco Vai até esquecer O nome do personagem E o Pell Sobreviveu O Pell Pode ser Que tenha Sua fruta Desperta Inclusive A teoria Que explica Ele sobreviver A essa explosão É o despertar Da Zoans Quando foi apresentado Ali em Pell Dao Que descobrimos Que eles tem Essa coisa Que beira a imortal Eles se recuperam Muito rápido Só ver o Robin Lutz Aí tomou um pau Do Luffy Já voltou Já negou Que ele é Yonkou Então eles tem Essa capacidade De dureza Sabe Então o Pell Poderia ter O despertar Explicando Agora o Pell É um vilão Eu acho que não Acho que passou Muito tempo Da trama Pra ele não Desenvolver nada E fazer um ataque Na Vivi Durante a Reverie Conviemmos Que no seu reino Seria muito mais fácil Fazer isso Se infiltrar Descobrir informações Agora você tem um ponto Aqui Falando pra Vivi Descer de lá Porque um pássaro Podia levar ela Pra longe O que que é isso daqui Eu acho que é uma clara Referência ao cara azul Cara azul E sua fruta Louca Aquela fruta do cara azul Ele vira basicamente Um monte de pássaros Não sabemos se é uma Zoan mítica Do corvo Ou pode ser uma Paramestra especial Da pena Eu acho que é uma zoan mítica Ele pode ter se transformado Em pássaro E com isso ele conseguiu Resgatar a Vivi Vamos lá O João Pereira Uma teoria sobre o que o Roger E os outros viram Na última ilha Será que eles de alguma forma Viram algo escrito Sobre Luffy Sua história Como uma profecia E assim Odense saberia Que alguém viria Libertar o ano E outros membros Como Ray Lee E Shanks Esperariam por alguém Como o Luffy também Não acho que eles Viram a história Do Luffy Tá bom Então a parte do Roger Dizendo que gostaria Dizendo que gostaria O que eles riram Maravilhoso São os mesmos Acabaram acontecendo E o Luffy E o Luffy E o Luffy E o Luffy Ele tem essa pegada De Drácula Poderia estar vivo Há séculos E não sei se você Viu Castelvânia Mas lá o Drácula Usa a tecnologia Que o povo chama de magia Então tem umas ligações Ai meu Deus E como é que ele apareceu jovem na execução do Roger? Não entendi Vou ficar aqui mais jovem Vou na execução Depois volta a minha aparência de 40 anos Estou confirmadíssimo Mihawk, rei do reino antigo O antigo Joy Boy Que em vez de estar lutando pra unificação do mundo Está fazendo o que? Ficar tomando vinho com macacos Felipe Fornever Se a teoria do Vegapunk é que as frutas surgiram do desejo das pessoas Qual o sentido daquela fruta mostrada nascendo em Punk Hazard? Felipe, essa cena Eu entendo você porque essa cena confunde até hoje muitas pessoas Aquela fruta não estava nascendo Ela estava renascendo Era a fruta do Smiley E por que confunde as pessoas essa fruta nascendo? Porque o nome dessa geleia demoníaca Do Caesar é Smiley E aí confundem-se com as Smiley Acham que aquilo é uma fruta defeituosa Smiley As pessoas acabam no nosso oceano É completamente natural Eu acho que a maior confusão está no nome Da geleia lá de veneno do Caesar Então o nome dele é Smiley E ele tinha uma fruta Uma Akuma no Mizuan E quando ele morreu por consumir aquela bala gigante Acabou renascendo a fruta Então aquela cena é uma das mais importantes da série Porque vemos como uma fruta renasce Ela vai para outra fruta comum e acaba se transformando na Akuma no Mi Qual a relação com a teoria do Vegapunk Sobre o desejo Foi isso que faz as frutas surgirem ou nascerem As frutas eu acho que não nascem mais nesse ponto da história Somente ali durante o período do século perdido Ou anterior a isso As frutas não nascem mais nesse ponto Porque eu creio que O Ampice agora nesse momento As frutas inclusive devem ser por conta do sonho de milhares de pessoas Não uma única pessoa Não sei que realmente o povo do Reino Antigo Seja um povo mega especial Que conseguiu uma única pessoa Pensar que iria ser uma jaqueta Ou que iria transformar os outros em brinquedo Então acho que são o sonho de milhares de pessoas Que unidos formam o conceito do que viraria uma Akuma no Mi E eu acho que nesse momento não acontece Porque o governo mundial Com esse domínio que tem Ele impede as pessoas de sonharem Tem essa temática por trás O Luffy busca ser o mais livre Mas o que é liberdade? Porque a liberdade é uma coisa muito subjetiva Qualquer um pode falar o que é ser o mais livre Cada um tem sua interpretação E a interpretação do Luffy em si vale para todo mundo Então por isso que as frutas hoje não nascem Porque o governo mundial não permite que as pessoas sonhem Que sejam livres para fazer o que quiserem Tá bom? Tem o status quo sendo mantido pelo governo mundial Letícia Pieper Acho que veremos os quatro deuses citados em Skypiea Faz total sentido Se considerarmos que o Deus do Sol foi planejado desde o princípio Só que Eu acho que todo fã tem esse sentimento Acho que todo mundo gosta de Nika Como Luffy luta, engraçado e tal Mas acho que todo fã tem esse sentimento De que Nika parece ter surgido do nada Parece que o Odin seriu Deus do Sol, Nika Muito recentemente na trama E temos essa conexão Os gigantes falando sobre Deus do Sol Em Skypiea Mas pode ser apenas uma citação Afinal, One Piece é uma colcha de retalhos de diversas religiões Temos o Buda do Sengoku Temos as próprias árvores ligadas ali à Bíblia, ao Cristianismo Tem muitos, tem os vikings Tem muita coisa, né? É uma colcha de retalhos Então, assim, Deus do Sol seria apenas uma citação que o povo do céu adora Tem Verde também, aquela estátua que eles adoram Então, se Deus do Sol foi planejado desde Skypiea Sim, veremos os outros deuses Da floresta, da chuva e da terra Podem ser as armas ancestrais Afinal, já sabemos que possuem nome de divindades Então, por que não as armas ancestrais Que nem devem ser armas São coisas, eu acho, voltadas para a criação Para o desenvolvimento da terra em si Mas usadas de forma errada Podem destruir o mundo Por que não as armas ancestrais Serem as outras divindades Apenas recebendo uma outra nomenclatura Que se encaixe com o povo do céu Porque ali é eles chamando o povo dessa forma Lembre que queriam fazer um sacrifício, né? Para o Deus do Sol Duvido que o Luffy gostaria de receber um sacrifício Então, as armas ancestrais podem acabar recebendo essa outra nomenclatura E serem a representação dos deuses de Skypiea Se não, se Deus do Sol surgiu recentemente Aí o Oda vai ter que dar uma sambada Para conseguir achar o contexto de encaixar Figuras que se encaixem Nas divindades citadas lá Vamos lá, o Murilo Será que o Mochi... O Murilo está com uma teoria maravilhosa Como ele mesmo chama Talvez o real motivo do Zoro Queira algo do Vegapunk Que seria sobre Eima Ter uma Akuma no Mi da Morte Porque eu reuni uns indícios Que além da Eima Sugar a Haki do Zoar e devolver Tendo consciência Igual uma Zoan Num SBS O Oda falou que se fosse entregar uma Akuma no Mi para o Zoro Seria na sua espada A morte você fala em relação ao ceifador Por isso que seria a Akuma no Mi da Morte Interessante isso, né? Olha Como o ceifador ele aparece na frente do Zoro E no momento que o Zoro cai Eu lembro muito bem que ele está segurando o Eima na mão Ou seja, a espada está num lugar E o ceifador está em outro Não acho que essa aparição tenha a ver com uma Akuma no Mi Não quer dizer que não tenha a ver com a espada Afinal, o Rei do Submundo, o Eima Tem toda essa conexão muito legal acontecendo A fruta poderia ter uma Akuma no Mi Escondida nela Eu acho que saberíamos vindo ainda mais do Hitetsu E frutas só são combinadas com os Zoans Até onde sabemos Não sei se a morte A morte seria uma Zoan Então acho que essa espada Ela realmente tem essa coisa do espírito do guerreiro De ser indomável Inclusive foi explicado Que as espadas amaldiçoadas fazem o que fazem Porque as pessoas não conseguem dominar elas Então está por trás dessa maldição Eima foi considerada uma lâmina amaldiçoada E tem-se a explicação de por que Essas espadas são amaldiçoadas Então acho que não tem nada a ver com a Akuma no Mi O Zoro queria perguntar uma coisa para o Vegapunk Eu acho que na verdade ele queria até tirar umas dúvidas Em relação ao próprio ano Sobre as Smiles E como a tripulação de uma forma geral Também queria encontrar o Vegapunk para isso No momento derradeiro vamos saber Não acho que o Zoro vai pedir um power up Ou para explicar Ou para dominar Ou para fazer qualquer coisa Em relação às suas espadas E Eima continua sendo do jeito que é O que é o ceifador na espada do Zoro? É uma Akuma no Mi? Acho difícil Eu acho muito difícil Espero que o Oro explique Ele vai explicar Ele não vai deixar esse mistério em aberto não A galera está roendo as unhas Eu acho que ele vai acabar trazendo É muito mais do que uma metáfora do Zoro encarando a morte naquele momento Espero que tenha pelo menos algo nesse sentido E é isso seus Masuru de Xoxi Espero que vocês tenham gostado desse vídeo nível Bussasso Xuxas Se você gostou desse vídeo E não quer virar um Claude Olga Faz o que? Deixe um like aí nesse vídeo Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui! Fui!